Olá crianças, tudo bem? Aqui é a tia Mara, a Mara Leonique e eu estou aqui para fazer uma atividade muito legal para vocês que tem passo a passo e eu vou fazendo aqui você aí na sua casa por enquanto a gente não pode sair de casa, mas vai dar tudo certo. Estão preocupados? Não, não, não fiquem preocupados, é tudo muito diferente, dá um pouco de medo, mas é nessa hora que a gente precisa ir para a palavra de Deus, a Bíblia amiga e vamos ver o que ela tem para nos ensinar hoje? Vamos lá, vamos abrir em 1 Pedro 5, 7 e diz bem assim, entregue todas as suas preocupações a Deus, porque Ele cuida de vocês, não é para se preocupar, devemos orar, até rimou, não é para se preocupar, devemos orar, é o que o versículo de 1 Pedro diz, e se a gente fizesse algo para nos ajudar a orar? É, você vai ver que quando você ora, quando você entrega as coisas para Deus, o teu coração vai ficando mais calmo, você vai ficando mais tranquilo e quero te dizer, Deus ouve as nossas orações e Ele vai cuidar de tudo, mas a gente precisa orar. Para te ajudar a orar, hoje nós vamos fazer o livro de oração, meu livro de oração, olha que bonitinho, são duas mãozinhas assim ó, orando, esse é o meu livro de oração e aqui na capa está o nosso versículo de hoje, e daí ó, o livro, são várias mãozinhas coloridas, vejam, várias, 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 cada cor é um item, é uma área da sua vida que você vai orar, você vai poder escrever aqui, daí quando você acordar cedo, você vai ver lá, ah deixa eu ver o que que eu vou orar hoje no meu livro de oração, legal né, e você vai poder sempre colocar coisa nova aqui, o que você precisar orar, você vai colocando aqui e vai apresentando diante de Deus e vai orando cada dia eu olho por uma coisa e você vai ver o quanto Deus vai fazer na sua vida. E na página amarela é minha vida, ó, eu coloquei um desenho meu e escrevi minha vida, daí aqui dentro eu vou colocar o que? As coisas que eu quero que olhe pela minha vida, ó, vou colocar meus pedidos, meus medos, o que que tá deixando a gente com medo? A gente tem que falar tudo pra Deus, minhas preocupações, então tudo que diz respeito a minha vida é na cor amarela, daí na cor azul, vamos orar pela nossa família, ó, tem uma casinha desenhada, eu coloquei aqui, minha família, pelo que que eu quero orar pela minha família? Ó, daí eu fiz os dedinhos, eu desenhei os membros da minha família nos dedinhos, pela saúde da minha família, pelo trabalho, pela nossa casa, pelo cuidado de Deus para os nossos familiares, é, a gente vai orando, vai colocar diante de Deus. E se surgir coisa nova, eu vou escrever aqui. Depois, essa outra cor, eu coloquei o rosa, eu vou orar pelos nossos amigos, o que que eu quero pedir pelos meus amigos? Ah, quero pedir pela saúde deles, para que eles conheçam Jesus, pela família dos meus amigos, aí aqui eu escrevi o nome de vários dos meus amigos, Júlia, Maria, Rita, Guto, Beto, você também pode fazer isso. Depois, eu tô orando também pela minha escola e minha igreja, é, a gente não tá podendo ir pra igreja nem pra escola, mas a gente tem que orar, ó, desenhei a minha igreja e a escola, e pelo que que eu tô orando pela minha igreja e minha escola? Pela igreja, tô orando pelos pastores e suas famílias, é, pelos meus professores, os tios e as tias do Ministério Infantil, que dão aula pra gente, pelos cultos e pelas reuniões, não tão acontecendo, mas os cultos continuam pela internet, pelos missionários, é, e pela escola, orando pelos professores, pelos funcionários, pelas provas, pelos trabalhos, porque a gente vai voltar, né? E a gente também tem que orar pelo nosso país, ó, tem, 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 ó, o mapa do Brasil, e o que que nós vamos orar pelos nossos países? Pelos nossos governantes, por salvação, pela saúde, a gente tá com problema de saúde, né? Vamos orar pra que essa doença vá embora, pra que a gente tenha paz, pra gente tenha trabalho, pra que as famílias tenham comida, e assim a gente vai colocando e a gente vai orando. Vamos lá, vamos fazer passo a passo! Você vai precisar de folhas de sulfite, que cor? A cor que você tiver em casa, tá bom? Vê qual que você tem aí. Se tiver folhas de sulfite só branca, não tem problema, tá? Mas, faça, não deixe de fazer. Então, como é que é? Esse contorno aqui é o contorno da sua mão. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai dobrar assim no meio, a folha de sulfite, vai ser a primeira que a gente vai fazer. E a partir dessa, a gente vai fazer todas as outras, tá? Dobra no meio. A minha mão tem que ficar nessa parte aqui, ó. Tá? Então, coloca a mão assim, do lado. Você coloca a sua mão, e daí você pega uma caneta, e você vai contornar a sua mão. Mas coloca a sua mão como se estivesse orando. Não faz assim, porque a gente não olha com a mão assim. A gente olha com os dedinhos mais fechados assim, tá? Então, vamos lá. Daí você vai contornando a sua mão. Porque o seu livro tem que ficar no formato da sua mão. Porque é o teu livro. É você orando, colocando as suas preocupações diante de Deus. Ó como que ficou. E, ó. Agora, eu vou cortar ele fechado assim, tá? O contorno da minha mão fechado. E você já vai ver como vai ficar bem legal. Então, ó. Eu recortei, e olha como que ele fica. E aí você corta nas várias cores. Várias mãozinhas em cores diferentes. Tá? E depois, você coloca uma em cima da outra assim. Vamos fazer a capa desse livro amarela. Olha que legal. E daí, a gente precisa encadernar o nosso livro. A gente precisa prender. Você faz um buraquinho, faz uma marquinha, aonde você quer que fure. E pede pra alguém furar pra você. Ok? Pronto, já furei, ó. E você vai pedir pra alguém ajudar você a furar. Ó, uma dica bem legal é você fazer o livro de oração da família. É. Pode ser o da família. E daí, quando vocês forem orar no culto doméstico, na reunião que você faz aí na sua casa com a sua família, vocês pegam o livro de oração da família. Muito legal. Ó, passei a fitinha. Vou cortar. E agora, vamos dar um lacinho. Eu coloquei fitinha aqui, mas você pode pôr barbante, pode pôr fio que você tiver aí na sua casa, tá bom? Não precisa comprar fita. Vê aí o que você tem que dá pra usar pra amarrar. Tá? E daí, você amarra e encaderna o seu livro de oração. Olha que bonitinho que ele ficou. Daí fica um lacinho ali no minguinho. E ó, esse aqui tá com a capa amarela. Esse outro aqui eu fiz com capa branca. Mas esse aqui tá com capa amarela. Daí aqui, ó, você já vai começar a colocar os seus pedidos de oração. Ah, não esquece de colocar o versículo. Entregue todas as suas preocupações a Deus, porque Ele cuida de vocês. 1 Pedro 5, 7. Toda vez que você pegar, você vai lembrar desse versículo. E daí você vai desenhando e colocando os seus pedidos de oração. No barco da nossa vida, é Jesus que tá no comando. Então, tá acontecendo um monte de coisa aí, mas a gente não pode esquecer que quem comanda, quem dirige, quem diz pra onde a gente vai e deixa de ir é Jesus. Não se preocupe. Entregue suas preocupações a Deus, que Ele tem que cuidar de você. Faça aí o seu livro de oração. E nesse tempo que você tá em casa, não tá podendo vir pra igreja, não tá podendo ir na cela. Ora, 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 coloque diante de Deus. E Ele vai fazer maravilhas na sua vida. Ok? Espero que você tenha gostado. Deus abençoe. Tchau! E aí